Calerosas saudações e em vez de perguntarem ao Pedro Nuno Santos em quem é que devem votar, vamos fazer o compasso político para vermos qual o partido que mais se assemelha no caso a mim, mas também podem fazer no vosso caso pessoal. Já agora, o que também se assemelha ao vosso caso pessoal é colocarem like neste vídeo, já que o botão está literalmente à vossa frente. Portanto, meus amigos, coloquem gosto no vídeo, metam like, subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores e já agora partilhem o vídeo em grupos de WhatsApp, Telegram, etc. para também o resto do pessoal fazer este desafio que é interessante. Entretanto, temos aqui o compasso político do observador, o votómetro, como eles lhe chamam, que basicamente é uma série de 20 perguntas que vamos estar aqui a responder sobre os mais diversos tópicos em que, no final, o votómetro automático do observador, consoante as minhas respostas, irá editar em que espaço ideológico é que eu estou-se, mais à esquerda, mais à direita, num espaço mais liberal, mais conservador, e que partido é que é mais semelhante às minhas ideias. Portanto, sem mais demoras, vamos começar com a primeira pergunta que é o Governo deve reconhecer o tempo integral de serviço aos professores? Eu vou justificar as minhas respostas, ok? Tendo em conta que as carreiras foram congeladas já há praticamente 20 anos, em 2005, ainda no primeiro Governo do Sócrates, sim, sim. Tendo a concordar, não digo que concordo totalmente, porque estamos a falar também num gasto público elevado, portanto, não digo que concordo totalmente, mas tendo a concordar com a medida. O aumento do número de imigrantes em Portugal é necessário e positivo? Neste momento, não. Até porque nós tivemos um grande aumento, para não dizer exponencial, nos últimos anos. Aliás, nós apenas em 8 anos praticamente triplicámos o número de imigrantes. De 2015 a 2023, passámos de 300 mil para quase um milhão, segundo as últimas notícias noticiadas pela comunicação social. Portanto, neste momento, não é necessário, até porque não está a existir uma regulação para aquilo que seria eventualmente necessário em ramos de setores de economia que precisassem dessa imigração. Neste momento, o que nós temos é um descontrolo e, portanto, no caso em concreto, resposta simples e direta, discorde totalmente. Terceira pergunta. O Estado deve garantir os meios para que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde, independentemente do prestador de serviços, público, privado ou social? Eu aqui vou colocar que concordo totalmente, acho que é uma opinião que praticamente toda a direita concordará, até porque toda a direita, ou seja, quase todos passam à direita do PS, Iniciativa Liberal, PSD, Chega, CDS, seja o que for, até porque, na realidade, nós neste momento temos um Serviço Nacional de Saúde que deve ser tendencialmente universal, não é? Ou universal e tendencialmente gratuito. E quando nós vemos isto a acontecer e, ao mesmo tempo, 40% dos portugueses têm que recorrer a seguros de saúde privado, então há aqui um problema. Portanto, quando as pessoas não podem usufruir do serviço público, são recolocadas em hospitais privados e o Estado paga aquilo que é necessário pagar para evitar as filas de espera que estão a acontecer neste momento. Aqui concordo totalmente. Quarta pergunta. O uso de drogas leves para fins recreativos deve ser legalizado? Aqui discordo totalmente. Sei que algumas pessoas vão dizer que há coisas piores e o álcool e etc. Eu concordo com essa visão. Acredito que o álcool, em determinado aspecto, seja pior do que as drogas leves, nomeadamente a marijoana. Mas, se já temos coisas más e nefastas a esse nível, também não creio que seja necessário mais. Até porque os níveis de surtos psicóticos, percentualmente falando, têm aumentado significativamente em Portugal, muito devido também ao consumo deste tipo de substâncias. Ora, aqui discordo totalmente. Na próxima década, nenhum pensionista deve receber um valor abaixo do salário mínimo, mesmo que isso implique um enorme esforço financeiro para o Estado. Eu aqui vou ser honesto. Esta é uma das medidas que o Chega, o PSD, seja o que for, colocaram na ótica da narrativa política. Eu aqui, eles colocarão, concordam totalmente. Eu aqui vou colocar discordo totalmente pela forma... Eu das duas. Uma, ou colocava tendo a discordar ou discordo totalmente. Eu só vou colocar o discordo totalmente pela última frase, pela última parte da frase que diz mesmo que isso implique um enorme esforço financeiro para o Estado. É preciso que as pessoas compreendam que quando há um enorme esforço financeiro para o Estado isso significa que são as famílias, as empresas, nomeadamente a classe média, a pagar esse enorme esforço financeiro. E nós, neste momento, não temos o poder de compra, nem a capacidade de criação de riqueza para andarmos a aplicar ao contribuinte português enormes esforços financeiros. Portanto, esta não é a altura para isso e, mesmo numa perspectiva de realidade, nem sequer me parece isso coível a 4 anos. Portanto, aqui, discordo totalmente. As escolas públicas devem assegurar o acesso dos alunos a casas de banho, tendo em conta a consideração, o seu direito à autodeterminação. Enfim, isto aqui não há muito a dizer. Acho que como o público irá compreender. Enfim, duas casas de banho parece-me simples e eficaz. Não há que saber, não é? Enfim, discordo totalmente. Não há muito a dizer aqui. Isto é fé de verbo político. A maioria do capital da TAP deve ser privatizada. Concordo totalmente. Aqui as opiniões dos partidos à direita são praticamente as mesmas. Não varia muito. Talvez o Chega tenha a questão de ter a vontade que o Estado tenha um bocado da porcentagem de capital da empresa. Eu acho que o Estado não precisa de ter esse capital. Honestamente, acho que a TAP deve ser privatizada na totalidade, mas a um ritmo gradual. E, portanto, aqui concordo totalmente que a maioria do capital da TAP deve ser privatizada, uma opinião praticamente unânime à direita. Portugal deve apoiar a adesão da Ucrânia à União Europeia. Esta é uma opinião impopular da minha parte. Eu discordo totalmente aqui. Neste momento, para se entrar na União Europeia, é preciso que os países cumpram vários critérios, nomeadamente a nível de democraticidade, que a Ucrânia não consegue cumprir. Ainda, pelo menos, até a ver em prova em contrário, mas a Ucrânia, neste momento, não é uma democracia. Era dos países mais corruptos da Europa, até há bem poucos anos atrás, com até órgãos de comunicação social a nomenclar isso. E havia até alguma infiltração de movimentos perigosos a nível político dentro do próprio país. Portanto, um país com este tipo de problemática, já para não falar que está num conflito bélico, e isso pode também colocar em causa a segurança do território europeu, não me parece boa questão entrar agora em termos de adesão à União Europeia. Portanto, da minha perspectiva pessoal, eu não defendo a Ucrânia na entrada à União Europeia. Daqui a 10 anos, talvez, não é? Mas neste preciso momento, em 2024, não. Portanto, discordo totalmente por todas as circunstâncias que acabei de mencionar. Já para não falar que, só um à parte, em termos económicos e financeiros, a Ucrânia teria que cumprir critérios de convergência a nível de dívida pública, déficit, etc., que eu devido que estejam a cumprir. E taxas de juros também. O próximo governo deve abrandar o ritmo da redução de dívida pública para aumentar o investimento público. É assim, isto aqui é preciso compreender uma coisa. Esta aqui é complicada por uma simples razão. Porque nós tivemos agora uma redução de dívida pública significativa. Aliás, o PS usa isso como bandeira, e bem, é um bom resultado, porque nós passámos da dívida pública a ter 135% do PIB para agora estar, no mínimo, abaixo dos 100% que já não tínhamos há mais de 10 anos. Portanto, é um bom resultado por parte do PS. É das poucas coisas que eles propriamente fizeram. Agora, o saudável, em termos dos critérios de convergência da União Europeia, é à volta dos 60% do PIB. Nós ainda estamos nos 98%. Contudo, como eu acredito que vamos entrar numa esfera mais positiva em termos de crescimento económico nos próximos anos, porque viemos de uma queda grande no pós-pandemia, é possível que haja mais margem de manobra para um maior investimento público sem comprometer um grande aumento de dívida, ou até falarmos de uma redução, só que uma redução mais pequena do que a que tivemos até agora. Portanto, eu vou colocar tendo a concordar. Tendo a concordar porque precisamos de agitar um pouco a economia neste sentido. A interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas deve ser permitida. Eu aqui colocarei tendo a discordar, porque há aqui algumas exceções a níveis legais e etc. Eu não posso dizer aqui as palavras porque vocês sabem como é que isto é, mas há aqui algumas exceções muito específicas, mas que eu acho que a lei deve garantir. Mas pronto, eu aqui tenderei a discordar que deve ser permitido. O IRC deve ser reduzido, concordo totalmente, especialmente para pequenas e meias empresas que correspondem a 90 e tal por cento do tecido empresarial português. É um absurdo o que se paga em Portugal. Uma medida interessante, por exemplo, seria abolir o pagamento de IRC para empresas até 5 trabalhadores que tenham faturações anuais até 150 mil euros, por exemplo. Acho que era muito benéfico. Portanto, concordo totalmente. Em Portugal, os criminosos mais violentos devem ser punidos com maior severidade. Sim, eu acho que é uma correlação diretamente proporcional, não é? Portanto, fazes mais a geneira, levas mais castigo, não é? Portanto, sempre funcionou assim. Portavas-te mal na escola, levavas mais recados na caderneta. É um bocado assim, só que ao invés de caderneta, se calhar, são prisões ou consequências judiciais. Portanto, concordo totalmente. Isto deve ser referente à prisão perpétua, provavelmente. Os rendimentos de capital, bolsa, depósitos bancários, investimento imobiliário, etc. E as grandes fortunas devem pagar mais impostos. Discordo totalmente, até porque Portugal é dos países onde a porcentagem de imposto consoante a quantidade de rendimento oferida paga ou ganha é maior. Portanto, isso influencia diretamente a nossa qualidade de vida. Já para não falar que rendimentos mais elevados e até as grandes empresas muitas das vezes são aquelas que conseguem gerar maior quantidade de emprego para que depois haja maior aquecimento da economia, que é um período e uma conjuntura que eu acho que é necessário acontecer neste momento. Portanto, discordo totalmente. E, já que não sei se falam aqui em termos de heranças e etc., eu acho que as heranças agora querem tributar heranças de uma forma absurda. Eu acho que isso nunca devia ser tributado sequer. Portanto, discordo totalmente. Os apoios sociais existentes, exemplo, o RSI, o Rendimento Social de Inserção, devem ser alvo de uma maior fiscalização. Concordo totalmente. Não há muito a dizer. 4 milhões de pessoas em Portugal recebem apoios sociais, genericamente falando. Portanto, quando temos quase metade do país a receber apoios sociais, é por caldo que não está bem. Economicamente e em termos da verificação de quem os recebe. Portanto, concordo totalmente. O Governo deverá ter uma política mais forte no controle de rendas. Aqui, discordo totalmente. O controle de preços não funciona em lado nenhum. Não iria ser aqui na Ocidental para a Lusitana, porque somos uns iluminados no sul da Europa. O próximo Governo deve promover a realização de um referente à eutanásia. Eu concordo totalmente. É uma questão demasiado complicada e conectada com aquilo que é uma questão de vida ou de morte para estarmos aqui em debate. E, portanto, que seja o povo soberano a decidir. Concordo totalmente. É importante ser o IRS para dar mais poder de compra à classe média. Claramente. E não é só apenas para dar mais poder de compra à classe média. É também por uma simples razão. É para que, a partir desse maior poder de compra da classe média, haja um estímulo da produção. Se houver mais poder de compra por parte da classe média, ou das classes sociais, significa que há o maior estímulo à produção. Havendo o maior estímulo à produção, o que acontece é que é necessário a maior existência de empregabilidade, maior emprego. Ou maior número de empregos. Havendo maior emprego, ou maior número de empregos, há mais pessoas a receberem mais salários. E isso, por si só, irá gerar mais investimento, consequentemente. Portanto, é um círculo vicioso de aquecimento da economia, num período expansionista que eu acho, e creio, e tenho quase a certeza, que iremos entrar nos próximos tempos. Até porque esta descida de taxas de juros que tivemos há uns meses atrás por parte do Banco Central Europeu não irão dar para sempre. Ora, aqui concordo totalmente. A introdução do euro foi muito positiva para a economia portuguesa. Eu aqui irei tender a discordar, se calhar surpreenderá a alguns. Quero deixar aqui claro, para as pessoas se calhar mais afetas à União Europeia, eu não sou contra a União Europeia. Agora, não me façam ser faccioso, porque eu não sou faccioso em relativamente a nada, e não me façam ser faccioso e não analisar que os últimos 20 anos de Portugal foram 20 anos de estagnação. E, portanto, alguma coisa está correlacionada, certamente, com o facto de termos entrado também há 20 anos para o espaço da zona euro. Não podemos descartar isso e, ao mesmo tempo, é preciso compreender que a grande crise que nós tivemos, que levou à questão da Troika colocar-se em Portugal no período de ajustamento entre 2011 e 2014, não foi pela queda do Lehman Brothers em 2008 nos Estados Unidos. Certamente influenciou. Mas a grande razão pela qual nós tivemos a intervenção da Troika foi pela crise da dívida soberana de 2010, que aconteceu nos países do sul da Europa e nas economias mais débeis. Porque as instituições financeiras, nomeadamente os bancos, passaram a achar que, pelo facto de Portugal, a Grécia e os países mais débeis da zona euro estarem na mesma zona económica e monetária que países como a França e a Alemanha, nós iríamos ter o mesmo comportamento financeiro que eles. Só que a verdade é que não tivemos e isso gerou a questão da dívida soberana que ainda hoje sofremos, tanto que tivemos mais de 10 anos acima dos 100% de dívida pública. Portanto, eu tenderei a discordar porque uma coisa não pode estar separada da outra e a direita e Portugal tem que começar a ter este debate urgentemente. Também por uma questão de soberania. Impostos como o IUC devem ser progressivamente aumentados para combater as alterações climáticas. Discordo totalmente o IUC nem sequer deveria existir. É um imposto ridículo. Portanto, nem sequer faz sentido. É como as scouts, não é? Sem custos para o utilizador, mas hoje em dia pagam-se. Portanto, discordo totalmente. A integração europeia deve ser ainda mais aprofundada. Isto, basicamente, para quem não percebe a palavra integração aqui, significa que deveremos dar mais poder às instituições da União Europeia retirando soberania às instituições nacionais, como ao Parlamento Português, ao Governo e etc. A minha opinião é que não. A soberania portuguesa já está comprometida o suficiente. Mais de metade da legislação já é feita pela União Europeia, entre 50% a 70%. Nós não precisamos de mais disso. Ainda para mais quando há um déficit de democracia enorme proveniente de Bruxelas. Portanto, discordo totalmente aqui. Aqui, depois aqui. Adicionar ponderadores. Eu creio que se consegue ver bem, do vosso lado. Aqui o que diz é, basicamente, as perguntas todas, outra vez. Só que eu aqui vou selecionar aquelas que eu dou mais importância, que serão o caso da economia, da imigração e também da questão europeia. Portanto, o aumento da imigração aqui. Portanto, dou mais importância aqui. O Estado deve garantir os meios para que todos os cidadãos... Eu quero as mesmas questões económicas e de imigração, que é o que eu valorizo mais, e a questão europeia. Portanto, a questão dos pensionistas também. A maioria do capital da TAP também. A questão europeia da Ucrânia. O próximo governo da dívida pública. O IRC deve ser reduzido, dou mais importância também. Aqui a criminalidade, etc. Também dou mais importância. Apoios sociais, exatamente a mesma coisa. O governo, controle de rendas, exatamente. É importante descer o IRS, exatamente. O euro, o iuque e a integração, exatamente. Bom, eu vou deixar isto assim. As outras está tudo igual, porque eu também acho que não se deve desvalorizar as outras coisas. Simplesmente dou mais valor a estas. Portanto, vamos agora ao grande resultado, não é? Vamos lá ver o que é que isto dá. Ora, isto deu-me 82% de correspondência com o Chega. Creio que se vê bem, do vosso lado. 63% de correspondência com a iniciativa liberal. 60% com a AD. Portanto, não me surpreendo, se eu vos honesto. Confesso que, se calhar, achava que iria ter menos similitude com o Chega, por causa de algumas discórdias que eu coloquei ali na parte económica. Mas, se calhar, como são 20 perguntas, se eu tiver apenas 2 ou 3 ou 4 discordas, também não faz assim grande moça. Portanto, não me surpreendo todos os resultados. Talvez a única coisa que me surpreenda é o facto de eu concordar com o PAN 35% ou com a CDU 34%. Enfim, talvez seja o meu lado mais eurocético a falar. E, claro, com o LIVRE é que o LIVRE eu concordo 19%, o que é interessante. Antes disso, temos aqui a bússola, onde eu me situo. Portanto, eu vou desampliar aqui um bocadinho, não é? Portanto, basicamente, quanto mais para cima vocês forem, mais progressistas são, quanto mais para baixo forem, mais conservadores são. Portanto, neste caso, eu sou vos honesto, acho que o fotómetro do observador não é muito... Enfim, certamente tiveram trabalho, e atenção, isto é muito giro, parabéns pelo trabalho. Mas acho que ninguém se deve fiar a 100% para ir votar no fotómetro do observador, ok? Eu, claramente, não sou assim tão conservador, e sou muito mais liberal economicamente do que o Chega. Aqui também sou mais liberal economicamente do que o Chega, e as pessoas que me seguem no canal sabem disso, mas a minha posição seria, talvez, entre a AD e o Chega, aqui. Não sei se consegue ver o rato no screen record, mas deve dar. Devia ser à volta disto aqui, ao mesmo nível económico e a iniciativa liberal, e entre a AD e o Chega neste espaço aqui. Portanto, enfim, diria que é isso. Portanto, meus amigos, este foi o compasso político, ou o fotómetro do observador. Eu vou deixar o link em baixo para quem quiser fazer. E, portanto, meus amigos, está feito. Digam-me a vossa opinião, o que vos deu nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, e partilhem o vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram e essas coisas todas. E, como é habitual, meus caros amigos, acima de tudo, cultivem-se, e até à próxima.